E a polícia prende um dos traficantes mais procurados do Rio, o Isaías do Borel, e mais três acusados de tráfico de drogas na comunidade. O menor também foi apreendido. Tudo isso na Tijuca, você vai entender com a Cláudia Ramos. Foi uma baixa considerável para o tráfico de drogas do Rio, segundo a polícia. São lideranças do tráfico na comunidade, não só facilita futuras investigações, mas também por ser uma forma de destabilizar uma hierarquia dentro de um tráfico dentro da comunidade. O traficante de 52 anos foi preso em um beco da comunidade do Borel, zona norte da cidade, junto com outros três homens. Com eles foram encontrados armas, rádios transmissores e celulares. Houve troca de tiros, mas ninguém foi ferido. Isaías era conhecido como presidente na facção criminosa. Ele passou 22 anos preso dos 40 que teria de cumprir. Ganhou a liberdade condicional em 2012, mas não podia se aproximar do Morro do Borel, por isso morava em São Luís do Maranhão. No ano passado, ele recebeu um indulto que é o perdão da justiça e voltou para o Borel. A comunidade conta com uma unidade de polícia pacificadora e os PMs receberam a informação de que Isaías estaria novamente participando do tráfico de drogas. Na delegacia, ele negou e disse ainda que não estava com os outros homens no momento da prisão. Isaías e os outros três traficantes vão responder por tráfico, associação ao tráfico, porte de arma e corrupção de menores. Um garoto de 13 anos que estava com o grupo também foi apreendido e levado para a delegacia. Isaías foi transferido para o complexo penitenciário de Jericinó. É a nossa lei penal. Isaías do Borel é um conhecido traficante de drogas, chefiava lá o Borel, ficou 22 anos preso, foi para presídio de segurança máxima fora do Rio de Janeiro, mas segundo as investigações, mesmo dentro da cadeia de segurança máxima, volto a frisar aqui, ele continuava comandando a quadrilha. E até ataques no Rio de Janeiro. Doutor Carlos, essa é a questão, né? E aí voltou lá para o Borel, continuou na mesma atividade que ele sempre teve. É esquisito, né? Porque o Isaías já tinha sido até abordado outras vezes, ele sabendo que havia uma investigação, que havia um patrulhamento sempre de olho nele, ele portar uma arma de fogo, portar rádio. O senhor não acredita? Não, eu acredito. Só falo que ele, às vezes, achou que tivesse, de repente, ou o pessoal tivesse comprado, ou o pessoal tivesse em outra localidade, algum mole ele deu, entendeu? Então, é complicado. Se não, estaria fora da comunidade do Borel. Com certeza, com certeza. A Isaías é uma grande liderança, Liane. A Isaías é uma grande liderança, entendeu? E vai ficar mais 22 anos preso, graças à Polícia Militar, porque são 3 a 10 anos de associação para o tráfico, e o tráfico de drogas são quase 15 anos, ou seja, vai ficar mais 22 aninhos preso aí. E vai ficar mais 22 aninhos preso aí.